A CIDADE NO BRASIL 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 na vara na na ja já já 6 1 2 2 2 2 Máquan misong, máquan aloe Máquan zenye múzúwe yu nué Ayo mnokie, múlú mazúma Anto weyó zonabia yu yu nué Eee Gran-eie, Ga- ör ejemplo, rejece en mamá, Múmé que nada mákó na múmbebe, Máwer lúna que m peacefulmente es esa vida, Máster es a mí,usúma isto vale a customar, Ga- ör ejemplo, rejece en mamá, Múmé que nada mákó no múmbebe, E eu, eu não sei se eu, não sei se eu, não sei se eu, não sei se eu. Amém. 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 Amém.